Aê, 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 ô, aê, pira, MC TMJ e o papo é reto E aí, bondidos maloca, aquece os bordão E bobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobo Cheguei, tá bom, volta o beat aí, ô Tô no baile de quebrada, só olhando o movimento Todo mundo em brazane tá no tapinha no vento E as piranhas da tênis que cá no meu pau descendo Tô no baile de quebrada só olhando o movimento Todo mundo em brazane tá no tapinha no vento E as piranhas da tênis que cá no meu pau descendo E as piranhas da tênis que cá no meu pau descendo E as piranhas da tênis que cá no meu pau descendo Tô no baile de quebrada só olhando o movimento Todo mundo em brazane tá no tapinha no vento E as piranhas da tênis que cá no meu pau descendo E as piranhas da tênis que cá no meu pau descendo Tô no baile de quebrada só olhando o movimento Todo mundo em brazane tá no tapinha no vento E as piranhas da tênis que cá no meu pau descendo E as piranhas da tênis que cá no meu pau descendo